Nós glorificamos ao Senhor, nós exaltamos ao Senhor, a Ele honra, glória, louvor e adoração, nós queremos glorificar o Senhor com a nossa obediência, aleluia, nós queremos glorificar o Senhor com a nossa obediência, nós queremos exaltar o Senhor com a nossa obediência, glorificar o Senhor com a nossa obediência, amém, só tem uma forma de você glorificar a Deus, obedeça, só tem uma forma de eu glorificar o Senhor, obedecer, fora da obediência, eu não posso exaltar a Deus em nada, eu não posso amar a Deus, eu não posso glorificar a Deus sem obediência, aleluia, eu vou ter uma caminhada sem relevância no reino espiritual, e muito menos também no reino natural, e eu também não vou usufruir das promessas sem obediência, nem glorificar a Deus, nem exaltar a Deus, aleluia, por isso que a nossa busca pela obediência todos os dias é necessário, porque tudo que você fizer sem obediência é sacrifício, tudo que você fizer sem obediência é sacrifício, é sacrifício de tolo, então hoje o teu sacrifício de louvor a Deus seja a obediência, aleluia, é o que nós queremos todos os dias, é simples, nós queremos todos os dias estar obedecendo, estar nos submetendo ao Senhor, todos os dias, essa é a nossa busca, amém? porque senão, você vai dizer Senhor, Senhor, mas não vai fazer a vontade do Pai que está no céu, amém? nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, amém? então todos os dias nós queremos glorificar a Deus, amar a Deus e tem uma chave para mim e para você, obedecer, não obedeceu, tudo que você fizer fora da obediência é sacrifício e o Senhor disse, eu não quero sacrifício, eu quero obediência, rabassi biadagassu, eu quero obediência, então eu cristiano, quando eu percebi que eu desobedeci alguma coisa, eu fico chateado, eu fico chateado comigo mesmo, eu fico triste comigo mesmo, eu fico com vergonha quando eu não obedeço, e aí então você tem que correr para a presença, para confessar e para se arrepender, para deixar e realmente para através do Espírito Santo mudar aquela atitude, mudar aquele ato, mudar aquela reação, fora disso é converseiro, eu falo isso para mim mesmo, cristiano, para de converseiro, para cristiano de converseiro, não adianta argumentação, não adianta sacrifício, não adianta cristiano, o que adianta é obedecer, você está ouvindo cristiano, eu me olho no espelho e falo para mim mesmo, não tem conversa, eu sou assim comigo mesmo, cristiano, não adianta, não adianta se argumentar, não adianta você fazer isso, fazer aquilo, cristiano, está escrito aqui, obedece e está feito, aí você vai exaltar Deus, vai glorificar Deus, você vai ser transformado e você vai herdar as promessas no sentido de usufruir delas, amém, então tudo que você for fazer todos os dias, pensa assim, discerne assim, seja a tua busca, todos os dias, todos os dias, o resto é sacrifício de tolo e eu falo para mim mesmo, cristiano, não adianta, é converseiro, você está com converseiro cristiano com você mesmo, você está com argumentação, para de converseiro cristiano e obedece, aleluia, para de converseiro, confessa, se arrepende, obedece, pratica essa palavra, o resto do cristiano, tudo que você fizer é conversa, então essa é a melhor forma que eu cristiano lido comigo mesmo, para dar esse choque de realidade em mim mesmo, através da palavra e do Espírito Santo, para eu andar no rumo certo de todas as coisas, andar no rumo correto de todas as coisas, não tem conversa, isso me ajuda bastante a todos os dias, ficar do lado de Deus, quem fica do lado da obediência, a palavra fica do lado do Senhor, fica do lado de Deus, amém? Então vamos lá para o fundamento da escola de intercessão dessa madrugada, estamos aqui na cidade de Maceió, amanhã é a última madrugada aqui em Maceió, amanhã é um dia importante, aniversário da Marcilene amanhã, Marcilene vai completar 40 anos amanhã, o dia que ela nasceu é um dia importantíssimo, porque ela nasceu e todas as pessoas que nascem, elas são importantes, elas têm uma promessa, elas têm uma história escrito no livro, todos os seus dias já foram escritos e estão contados, é isso que a Bíblia diz, amém? E nós amanhã estamos aqui na nossa última madrugada em Maceió, antes de nós retornarmos aí para o Mato Grosso do Sul, mas orando por esse estado, orando por Alagoas, orando pelas autoridades, orando pelas famílias, pregando todos os dias aqui nessa cidade, de alguma forma cooperando com o reino de Deus, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos lá, Mateus 15, 19, Mateus 15, 19, diz assim, porque do coração é que procedem os os maus intentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias e as blasfêmias. Da onde que procede tudo isso? Do coração de um ser humano. O coração de um ser humano é um portal. A alma do ser humano, essa alma, sem o governo do Espírito Santo, ela tem essa tendência de fazer do ser humano um hospedeiro da maldade. Presta atenção, o ser humano, ele é um portal, ele pode ser um hospedeiro da maldade na terra. Então, se o coração desse homem, o interior desse homem, não foi remido pelo Senhorio de Jesus, se o interior desse homem não foi lavado e remido pelo sangue, se o interior desse homem não tiver habitação do Espírito Santo, e mesmo assim, ele, todos os dias, todos os dias, ele querer andar com o Espírito Santo, o coração desse homem, ele vai ser um portal, para maldade, um portal para transgressão, um portal que vai trazer para esta terra tudo aquilo que não agrada a Deus, porque é do coração de um ser humano que procede isso. Presta atenção, de um ser humano, um ser humano, procede maus-intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfemas. Aqui não está falando que provém do diabo, que provém do inimigo, não. provém do ser humano, do ser humano, desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse idoso, desta pessoa, provém do ser humano, está na alma carnal do ser humano, está impregnado na alma carnal do ser humano, muitas coisas. Amém? Então, esse ser humano, que não quiser remir o seu interior, através do Senhorio de Jesus, através da confissão e arrependimento dos pecados, através do novo nascimento, através do sangue derramado na cruz, que vai lavar e remir, esse homem e essa mulher, e o Espírito de Deus vim habitar, depois revestir de poder esse homem, e depois esse homem, essa mulher, andar com o Espírito Santo, meditar na palavra, para uma nova vida, esse homem vai ser um portal de tudo isso, para manifestar tudo isso, um ser humano. Agora imagina esse ser humano aqui, com tudo isso, vestido de uma vestimenta de autoridade, participa de um cargo importante na cidade, um pai de família, ou alguém que tem uma liderança de autoridade, imagina o que não exala do coração desse homem, do coração dessa mulher, por isso que nós devemos pregar o Evangelho todos os dias, porque é o seguinte, não vai haver paz, se não houver primeiro essa paz, no interior das pessoas, se o interior das pessoas, não forem remidas pelo Senhor, não vai haver paz, quando esse ser humano, não estiver com paz, no seu interior, através de Jesus, através da paz que vem de Deus, e a paz que vem de Jesus, esse coração precisa ser remido, esse coração precisa de conversão, esse coração precisa nascer de novo, então por isso que nós pregamos o Evangelho todos os dias, falamos do amor de Deus todos os dias, essas pessoas que creem são batizadas, por isso que nós temos a nossa escola de fundamento, para discipular pessoas, para trazer os fundamentos, para que elas possam ter ferramentas corretas, de entendimento, para viver uma nova vida, para viver uma vida que agora o Senhor governa, que o Espírito Santo lidera, porque está no coração do ser humano, amém? E não é o inimigo não, sem o diabo o ser humano já é tudo isso, presta atenção no que eu estou falando, sem o diabo o ser humano já é tudo isso sem Deus, dentro dele tem tudo isso sem o diabo, o diabo, com o diabo tentando, com o satanás, trazendo as suas artimanhas, as suas astúcias de tentações, então esse ser humano se torna uma ferramenta, terrível na mão do diabo, mas sem o diabo o ser humano já é tudo isso, aleluia, sem o diabo o ser humano já é tudo isso, o ser humano tem que entender, que ele nasce sem Deus, e ele tem dentro dele, tudo isso que está escrito aqui, impotencialização para acontecer, o diabo só joga um fogo no álcool, ele pega lá, risca um fósforo e joga, vê o circo pegar fogo, mas o ser humano já é tudo isso, sem o inimigo, bababababagassu, está pausando muito né, deve ser internet, amanhã vamos ver se nós fazemos lá na parte de cima, amém, o ser humano já é tudo isso, sem o diabo, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, tem um outro texto, quem faz guerra? a nossa alma faz guerra, presta atenção, tudo isso sem o inimigo, que está lá no texto de Tiago, diz que as guerras, elas são feitas pela própria alma, dentro da própria alma, a própria alma faz guerras, amém? 1 Pedro 2,11 diz assim, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, fazem guerra contra a alma, sua própria alma, ela entra em guerra, sem o inimigo viu, com o inimigo, ela é potencializada ainda mais, por isso que nós precisamos de Jesus, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, eu preciso do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, eu preciso da palavra, você precisa da palavra, eu preciso da presença, você precisa da presença, aleluia, nós precisamos do Senhor todos os dias, então presta atenção, você precisa remir seu coração, com o sangue de Jesus, o Senhorio de Cristo, e com a intimidade, com o Espírito Santo, encher teu coração da palavra, não tem jeito, então, essa pessoa, que não quer Jesus, ou essa pessoa, que creu em Jesus, mas ela não quer andar com Jesus, e nem uma vida no Espírito, essa pessoa, carrega dentro de si tudo isso, você viu que é pesado, o que está dentro dos seres humanos, seres humanos, eles são hospedeiros, se eles não tomarem cuidado, para potencializar, maldade na terra, coisas horríveis na terra, pode sair de um ser humano, então nós precisamos, andar todos os dias, com o coração remido, pelo sangue de Jesus, um coração remido, pelo Senhorio de Jesus, um coração remido, pelo governo do Espírito Santo, um coração remido, que se enche da palavra, todos os dias, porque senão, você, vai, ficar, dando lado, para a sua alma, sem o inimigo, não culpa o inimigo, de tudo não, não culpa não, assume, meu Deus, isso está no meu coração, tem ódio no meu coração, tem mágoa no meu coração, tem raiva no meu coração, tem inveja no meu coração, meu Deus, meu coração está cheio disso, está cheio daquilo, eu preciso remir meu coração, com urgência, eu preciso remir, o meu coração, com urgência, aleluia, eu preciso remir, o meu coração, com urgência, meu coração, precisa ser remido, com urgência, aí você vai, buscar a palavra, o Espírito Santo, oração em línguas, humilhação, confissão, falar para o Senhor, o que está no teu coração, o que você está sentindo, porque sem o inimigo, você já pode potencializar tudo isso, agora, presta atenção, e as pessoas que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo, que não nasceu de novo, pior ainda, agora nós que nascemos de novo, nós não temos desculpa, não temos desculpa, nós precisamos remir o nosso coração, não há desculpa, então para nós, se nós potencializarmos algo, no nosso coração, não fique culpando o inimigo, o inimigo potencializa, o que está no meu e no seu coração, mas olha, vai para a presença, vai confessar, vai se arrepender, aleluia, não tem onde nós, irmos a não ser, arrependimento, confissão, remir o nosso coração, todos os dias, para que nós possamos então, andar com o coração remido, eu cristiano, não quero potencializar, o lado da alma carnal do cristiano, eu quero, andar no Espírito, e não satisfazer as concupiscências, da minha alma, não, eu quero, andar com o Espírito Santo, transformar meu caráter, transformar minha personalidade, transformar minha mente, todos os dias, para manifestar, um fruto, na minha humanidade, que é o fruto, que representa, o Espírito Santo, amém, glória, seja dado, ao nome, do Senhor, aleluia, glória, seja dado, ao nome, do Senhor, nós glorificamos, a ti Jesus, nós glorificamos, a ti Jesus, Tiago 4.1, Tiago 4.1, diz assim, de onde vem as batalhas, e os desentendimentos, que há entre vós, de onde, se não, das paixões, que guerreiam, dentro de vós, presta atenção, de onde, vem as batalhas, e os desentendimentos, que há entre vós, de onde, se não, das paixões, que guerreiam, dentro, de vós, Tiago 4.1, não é o inimigo não, é nós, está dentro de nós, o inimigo, pode potencializar, mas o inimigo, potencializa, porque tem matéria-prima, o inimigo, não trabalha, com o Espírito, o teu Espírito, remido, pelo sangue de Jesus, e nem com o Espírito Santo, o inimigo, só trabalha, onde tem carnalidade, onde tem carnalidade, tem matéria-prima, para o inimigo, mas o inimigo, tem hora, que não está fazendo nada, é você mesmo, que está fazendo, porque você quer fazer, porque você decidiu fazer, você decidiu falar, você decidiu reagir, você decidiu pensar, e o inimigo, está sentado lá, não está fazendo nada, e tem momentos, que o inimigo, pega a tua carnalidade, e fala, eu vou potencializar, mais a carnalidade dele, a carnalidade dela, eu vou potencializar, mais, tem matéria-prima, para mim, tem panela, tem matéria-prima, para mim, usar, mas, preste atenção, dentro de vós, dentro de mim, dentro de nós, amém? glória, seja dado, ao nome do Senhor, nós vamos orar, por isso agora, Tiago 4,1, 1 Pedro 2,11, e Mateus 15,19, é o fundamento, da escola, de intercessão, dessa madrugada, amém? é o fundamento, da escola, de intercessão, dessa madrugada, nós vamos orar agora, nós vamos interceder agora, nessa madrugada, aleluia, preste atenção, receba, esse fundamento, hoje, traz para você, eu estou trazendo para mim, traz para você, e vamos para cima, vamos remir, nosso coração, nós não vamos ser, hospedeiro, da carnalidade, das obras da carne, não vamos ser, não queremos ser, não tem conversa, não tem desculpa, não é as pessoas, não é o diabo, não é nada, tem coisa que está dentro de nós, e nós vamos ter que batalhar, para limpar isso, não tem, ah, porque o fulano, porque o ciclano, não é não, é nós, está dentro de mim, está dentro de você, está aqui, está aqui, está na carnalidade, e nós vamos ter que remir isso, com sangue, com confissão, com arrependimento, vamos destruir isso, aleluia, pessoas estão falando assim, Deus está falando comigo, glória a Deus, glória a Deus, essa palavra é para todos nós, é a palavra santa do Senhor, nós recebemos essa palavra em nós, amém, e nós queremos remir o nosso coração, Tiago 4.1, 1 Pedro 2.11, e Mateus 15.19, presta atenção, presta atenção, amém, não vamos culpar pessoas, e nem o diabo, temos ele como inimigo, mas presta atenção, tem coisa, que está dentro de você, e está dentro de mim, e nós temos que remir com o sangue, e com santidade, a Marcilene vai vir orar agora, ela vai interceder, Badagaçu, nós vamos interceder por isso, e depois, a pastora Marcilene vai estar intercedendo pelos enfermos, e pelos acabados, amém? Amém, bom dia, graça e paz, vamos entrar em intercessão, vamos entrar diante da presença do Pai, aí no seu lugar, ô papai, nós entramos diante da tua presença, papazinho querido, ah Senhor, lavados e remidos com sangue, pedindo perdão Senhor, por atos e, atos conscientes e inconscientes, da nossa parte, Senhor, sabemos que somos imperfeitos, somos falhos, ah Senhor, nós podemos errar como seres humanos, Senhor, mas nós sabemos que o seu amor, papai, o seu amor veio, e foi derramado sobre nossas vidas, ah Senhor, nós te louvamos, e te bendizemos, porque, o teu amor, o amor de Jesus, ali liberado, ali na cruz, expressado na cruz, Ele até nos constrange, ah Jesus, nos constrange, porque alguém tão perfeito, alguém tão perfeito, sem falhas, teve a capacidade de morrer por nós, nós não merecíamos Jesus, nós não merecíamos tudo que você fez por nós, mas nós entramos diante da tua presença, Jesus querido, e te pedimos, perdoa-nos, perdoa-nos, porque somos falhos, perdoa-nos, porque a gente, às vezes, não reconhece, o valor, do teu amor por nós, nos perdoa-nos, amanhã, Jesus, e que essa palavra, Senhor, nós venhamos praticar essa palavra, que foi liberada aqui, sim, que nós possamos, colocar assim, o Espírito Santo, colocar um freio, uma cela, na nossa carne, e nós possamos controlar todas as atitudes, todas as mazelas que existem dentro do ser humano, a paz, sabemos que o Senhor pode estar nos capacitando a vencer todas elas, assim como eu, assim como o Cristiano, assim como cada torre viva, temos as nossas mazelas, temos as nossas dificuldades, mas sabemos, Senhor, que o Senhor é perfeito, Senhor, o Senhor é perfeito, e é o Senhor, Pai, que vai nos capacitar a mudar, a ser transformados a cada dia, te louvamos, Pai, te agradecemos, eu vou na minha fé agora, Pai, com a fé agora dos meus irmãos, ah, Senhor, Senhor, eu quero orar por aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, aqueles que, às vezes tem tudo, Pai, mas não tem saúde, para desfrutar de tudo que conquistou na terra, Senhor, nós oramos agora, Paizinho, com a fé de cada intercessor agora, nesse momento, Senhor, nós unimos a nossa fé, pedimos agora a sua misericórdia sobre cada vida, que está enfermo nesse momento, seja em qualquer parte do nosso país, nas nações, Senhor, pessoas que estão, Senhor, sofrendo por causa da guerra, nesse momento, pessoas que estão ali, Pai, por causa da guerra, estão sofrendo, Pai, oh, Deus, mutilados, oh, Senhor, em nome de Jesus, que a sua misericórdia, Pai, alcance cada coração, mesmo aqueles que não te conhecem, Jesus, que a sua misericórdia toque agora, a cada vida, e vidas sejam tocadas, vidas não sejam curadas, completamente, completamente livres, livres de toda a enfermidade, em nome de Jesus, nós profetizamos cura, ah, nós profetizamos cura sobre você, receba, nós profetizamos cura sobre essa pessoa que você está orando agora, em nome de Jesus, que essa palavra de cura, chegue até você, em nome de Jesus, que essa palavra de cura chegue a você, chegue nessa pessoa que você está orando, em nome de Jesus, que milagres aconteçam, milagres aconteçam na sua casa, milagres aconteçam na sua família, em nome de Jesus, que você seja impactado para impactar outros, em nome de Jesus, Papai, em nome de Jesus, que vidas sejam curadas nessa madrugada, oh, Senhor, vai curando agora, vai restaurando, Senhor Deus, esses rins, vai restaurando agora, Pai, essa próstata, vai restaurando agora, Senhor, esse fígado, Pai, em nome de Jesus, esses pulmões, coloca um fôlego novo nesses pulmões, Senhor, coloca a vida onde não há vida, Senhor, ah, Papai, algum órgão que estava morto, que ele comece a ser regenerado agora, em nome de Jesus, traga vida, Senhor, nesse corpo agora, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, porque nós acreditamos naquilo que o poder, do nome de Jesus pode fazer, e é no poder do nome de Jesus, filha, que você vai levantar dessa cama, é no nome de Jesus que você vai levantar, filho, desse hospital, em nome de Jesus, levanta e anda, toma o teu leito e anda, sem dor agora, toda dor de cabeça, toda dor de ouvido agora, dor de dente que incomoda, em nome de Jesus, seja livre, tem gente que não consegue nem orar, por uma dor de dente, acho que não precisa, mas isso é importante para você, é importante para Deus, então em nome de Jesus, que essa dor de dente agora, desapareça, que você seja completamente curado agora, de toda dor, a dor não foi feita para você, a arabada, suquimianaz, em nome de Jesus, eu profetizo saúde de Cristo, sobre cada intercessor, Pai, sobre cada vida que nós estamos orando, Pai, nós profetizamos saúde de Cristo, saúde perfeita sobre você, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos, Pai, em quem temos crido, e em Ti que nós colocamos toda a nossa confiança, sabendo que o Senhor está na frente, Pai, é o Senhor que vence as batalhas, Papai, é o Senhor que está vencendo a batalha desse casamento, é o Senhor que está vencendo as batalhas nesse relacionamento, Pai, conjugal, é o Senhor que está vencendo as batalhas, Senhor Deus, há travadas entre pais e filhos, Senhor, eu te peço agora, converta o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, que haja uma cura ali, Senhor, nesses corações, que haja perdão nesses corações, Papai, em nome de Jesus, resgata, Pai, resgata os filhos perdidos, libera, Senhor, ah, libera, Senhor, empreendimentos na vida dos meus irmãos também, Senhor, eu vejo muitas pessoas carentes, muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, Pai, então libera, Senhor, dos céus, abra as comportas do céu, libera inteligência, libera dons, Pai, como o Senhor dava ali em Exo 30, fala sobre os dons, Senhor, a habilidade que o Senhor dava, Senhor Deus, para cada um exercer cada função, então libera dons, Pai, para que cada um exerça a sua função, Senhor, de forma, Pai, que o Senhor vai surpreender, Pai, em nome de Jesus, Pai, surpreenda, Pai, cada um deles, em nome de Jesus, Pai, surpreenda, libere dons, libere, Senhor, dons, dons, Pai, para trabalhar, Pai, dons, Senhor, para desenvolver o trabalho, dons, Pai, inteligência, abra a inteligência dos jovens, abra a inteligência dos nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus, dê inteligência a eles, aumenta a inteligência que o Senhor já colocou neles, Pai, em nome de Jesus, Paisinho, nós oramos, Senhor e Ti, agradecemos, Te pedimos a sua armadura completa sobre nós, que é o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, no braço esquerdo o escudo da fé, no braço direito a espada do Espírito, que é a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que estamos revestidos dessa armadura, não só eu, mas cada torre viva, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, naquilo que o Senhor está fazendo nas madrugadas, é bem maior, Pai, do que a gente pode imaginar, às vezes a gente ora o Senhor e parece que o Senhor não nos ouviu, pelo contrário, o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, Pai, oh Deus, surpreenda essa irmã, que está orando há anos, surpreenda esse irmão, que está pedindo, Pai, oh Senhor, por algo que não obteve resposta rápida, mas surpreenda eles, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus fiel, um Deus fiel, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas, mais uma vez, diante da Tua presença, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Amém. Amém. Amém, Senhor, nós continuamos em humilhação na Tua presença, hoje, como fundamento da intercessão, remi o nosso coração todos os dias pelo sangue, remi o nosso coração todos os dias pela obediência, para que do nosso coração não brote o que nós lemos, para que do nosso coração não saia guerras, aqueles que andam em guerras consigo mesmo, são aqueles que farão guerras na terra, guerras por causa da soberba, do orgulho, da maldade, que estão exalando dos seus lábios, das suas atitudes, das suas reações, das suas escolhas humanas, e essas pessoas em guerras, através da sua própria alma, são pessoas que vão fazer guerras na família, guerras no casamento, guerras com os filhos, guerras no seu trabalho, guerras na sociedade, guerras na terra, porque tudo isso exala de um ser humano, aqueles que querem paz Senhor, na terra precisam trazer essa paz para dentro de si mesmo, bagada garabaçu, e só Jesus pode trazer essa paz, só Deus pode trazer essa paz, só o Senhor e de Cristo, só o Espírito Santo, que pode remi o coração humano das pessoas, porque senão as pessoas vão exalar o que estão dentro delas, e nós lemos o que estão dentro das pessoas, é o que vai exalar na terra, é o que vai exalar no mundo, e isso vai tocar outras pessoas, isso vai prejudicar outras pessoas, rabassib e adagassu, e nós chamamos a existência na intercessão, dessa madrugada aqui em Alagoas Senhor, aqui em Maceió, Pai nós queremos orar agora, pelo apóstolo Judá Bertelli, que está em missão Pai, no Rio de Janeiro, cobrimos a vida do nosso apóstolo, abençoamos a vida dele, a vida da pastora Zilda, da Sara, da Isabela, do Davi, cobrimos a vida do nosso apóstolo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, livrando ele de todo o mal Senhor, fortalecendo ele todos os dias, no Espírito, mas também com saúde no corpo, para que ele continue a missão de Jesus, de um bilhão de almas, todos os dias na pregação do Evangelho, na ativação dos dons, por meio do Espírito Santo, e promovendo a unidade no Espírito, no corpo de Cristo, que traz o vínculo da paz, nós intercedemos pela vida dele, na autoridade do nome do Senhor Jesus, e chamamos a existência Pai, dessa missão global de Jesus, através da vida dele, de uma grande equipe, Senhor, nós intercedemos agora Pai, na autoridade do nome de Jesus, Mateus 6.11, todos os dias nós oramos, Mateus 6.11, pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, nós oramos por esse pão para todos, por esse pão coletivo, Deus, por esse pão para todos, Jesus orou por um pão coletivo, Jesus orou por um pão, que chegaria para todos, pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, esse pão para todos, que abençoe a vida de todos, que chegue na vida de todos, no lar de todos, que expulse a miséria, a falência dos lares, que abra portas hoje, para os meus irmãos, aqui em Maceió, para todos aqui em Maceió, e você orando na sua cidade, para todos, todos agora serão tocados, por essa palavra, que vem dos céus, que traz a provisão de Deus, através do trabalho de pessoas, que toca os celeiros, que toca a dispensa das pessoas, seja liberado sobre Maceió, pão para todos, provisão para todos, destravando portas agora, em nome de Jesus, mas nós também oramos pai, 2 Coríntios 9,10, quem quer destinar recursos para Deus, tem que orar 2 Coríntios 9,10, é Deus que dá semente, para quem semeia, pão para quem tem fome, Ele multiplica a sementeira, e aumenta as obras de justiça, nós oramos agora pai, porque nós queremos ser destinador, de recursos para Deus, o Senhor vai colocar um recurso, nas nossas mãos, e vai mostrar onde, que nós temos que levar aquele recurso, onde nós temos que plantar aquela semente, e quando nós obedecemos, o destino do recurso, Senhor, nós somos mordomos fiéis, homens de confiança, mulher de confiança, porque agora, nós estamos destinando recursos, para Deus na terra, como mordomos fiéis, do Senhor, aleluia, por isso eu oro 2 Coríntios 9,10, nós queremos ser destinadores, de recursos, para Deus na terra, todas as torres vivas, serão destinadores, de recursos para Deus na terra, você vai ter semente, para o teu dízimo, você vai ter semente, para ofertar emissão global, você vai ter semente, para primiciar o teu sacerdote, um dia do seu trabalho, por honra ao ministério da palavra, você vai ter semente, para esmola, você vai ter semente, para o órfão, para a viúva, e para o necessitado, você vai ter semente, para todos esses solos, aleluia, você vai poder semear, em todos esses solos, você vai começar com o pouco, mas Deus vai te colocar no muito, aleluia, seja fiel no pouco, que no muito, Deus vai colocar você, aleluia, porque Deus está chamando, a igreja de Jesus, para ser destinadora, de recursos para Deus, na terra, aleluia, e eu profetizo, que você vai sair, da escravidão das dívidas, que você vai limpar, seu nome, esse é o ano, que você vai sair, da escravidão das dívidas, vai limpar, seu nome, você vai ter reservas, de recursos, que são celeiros, você vai ter pão, para você comer, e você vai ter semente, para você semear, eu profetizo, sobre todas as corrisivas, e sobre a igreja de Jesus, no Brasil, e nas nações, sair da escravidão, das dívidas, limpar seu nome, você vai ter reservas, de recursos, pão para comer, e semente, para você, semear, amém, e amém, graças, a Deus, está bem, mais uma madrugada, de intercessão, que Deus, possa abençoar, você grandemente, e também, multiplicar, todas as sementes, que vocês lançam, na escola, de intercessão, amanhã, após a madrugada, já retornando, aí, para o Mato Grosso do Sul, na quarta-feira, já, Torres Vivas, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ali, seguimos, o nosso curso, no estado, do Mato Grosso do Sul, mas, aonde nós estamos, pregando a palavra, estabelecendo, altares de adoração, permanente, escolas de fundamento, auxílio do órfão, da viúva, e do necessitado, na cidade, onde nós estamos, e a tua semente, no nosso ministério, ela potencializa, o nosso trabalho, de cidade, em cidade, que Deus multiplique, quando você, lança, a tua semente, nas torres vivas, que Deus multiplique, a 30, a 60, e a 100, por um, você faz parte, das torres vivas, e quando você semeia, também, você está fazendo parte, do avanço, das torres, de adoração, e das escolas, de fundamento, e das bases, missionárias, nas cidades, em nome, de Jesus, amém, vamos lá, glória, seja dada, o nome, do Senhor, né, nós, glorificamos, aí, a Jesus, glorificamos, a Deus, e mais, essa madrugada, Marceline, está aqui, amanhã, um grande dia, para celebrar, o nascimento, de alguém, tem que ser celebrado, com gratidão, a Deus, quando você celebra, o teu aniversário, você está celebrando, o autor da vida, que te deu a vida, então, você tem que celebrar, para agradecer, a Deus, e amanhã, é o aniversário, da Marceline, glória, seja dada, ao nome do Senhor, amém, estamos aqui, nesses dias, investindo, na família, investindo, nesse tempo, investindo, no casamento, e que, seja, seja um dia, hoje, de paz, um dia, de bênção, mais um dia, na minha vida, na Marceline, mas também, na tua casa, na tua família, no teu casamento, porque nós amamos, a família, a família, é o maior patrimônio, e que, se você quer viver, em paz, na sua casa, tem que viver, em paz, consigo mesmo, amém, então, se você quer, paz, na sua família, você precisa, botar a sua alma, no lugar, senão, você vai viver, um exterior, de guerra, porque a guerra, está aqui, dentro de você, e você vai receber, essa aula, hoje, profética, se você é cadastrado, nas Torres Minas, amém, você vai receber, essa aula de hoje, em nome de Jesus, amém, e a pergunta, amém, a pergunta, o que é amar, para você, Cristiano, eu quero falar, para Marcilinda, Marcilinda, que amar, para mim, está toda estilosa, você viu, toda bonita, toda estilosa, eu quero dizer, para Marcilinda, que amar, para mim, é, amar, pastor Rodivani, meu irmão, amar, 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 Silene, glória, seja dada, ao nome do Senhor, família, maior, patrimônio, amém,